Bom, posso chamar o conjunto dos itens de 37 a 39, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que a decisão que interteou do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 19 de fevereiro. Bem, primeiro, indago se algum dos diretores, algum interessado, deseja destacar algum item do bloco. Havendo interesse, submeto a votação aos itens de número 37 a 39. Eu voto com o relator Zé Jorosa nos três itens. Também acompanho o relator e voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses últimos itens da pauta, declaro encerrada essa sexta reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos.